Bem, louvado e agradecido seja o nome do Senhor. Primeiramente, eu quero agradecer a Deus pelo privilégio e pela satisfação que Ele tem nos dado de estarmos aqui na casa do Senhor, adorando, exaltando e bendizendo o santo nome daquele que é digno de toda honra e de toda glória. Também quero louvar a Deus pela vida da minha mãe que me acompanha, a minha tia Ana Rosa que também está aqui presente conosco, que Deus possa continuar abençoando. Quero louvar a Deus também pela vida do pastor presidente Marinaldo, que Deus abençoe. Presidente Calma Désia, Naftali, que Deus te abençoe grandemente. Quero louvar a Deus pela vida do pregador Caíque Ferreira, seu pai, cantuada Eva e Silva, que Deus abençoe. Aos pastores e obreiros que aqui estão presentes e a todos os irmãos de modo geral que elas possam continuar abençando a cada um de uma forma especial. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. O Senhor quer me adorar o nome do Senhor. Aleluia. Paulo, nós estamos presos ao lutado do poeta Silas, eu também estou com dor Mas mesmo assim eu sou adorador Paulo, nós estamos presos Por causa da libertação Silas, para de reclamar E a partir de agora vamos adorar Silas, Deus serviu em carnos aqui Não é agora que vão nos destruir Se a gente começar a adorar O nosso Deus pode invadir este lugar Cantar o quê? Praigar o quê? Silas, amor, se a gente tem que adorar Se a gente ficar aqui só para elevar o nosso fim Eles vão nos matar Cantar o quê? Praigar o quê? Silas, reage, por favor E se nessa visão ele não nos libertar Com certeza lá no céu nós iremos morar Tá bom, vamos cantar Tá bom, vamos exaltar Faça assim, tu canta aí Eu oro aqui Então começa assim Magistoso, glorioso, poderoso Invisível, inactível Ele é tremendo e a vencida do mar Falvo, eu tô todo machucado Faço meu corpo na vida Então vai arrepiado Magistoso, glorioso, poderoso Invisível, inactível Ele é tremendo e a vencida do mar Falvo, eu acabei de sentir aqui A corrente acabou de cair A corrente caiu A corrente caiu A corrente caiu A corrente caiu Jesus chegou O carcer é valor Não tem visão Que segura o valor da dor Jesus chegou Jesus chegou Não tem visão Tem repressão Que segura o valor da dor Só quem pode adorar No nome do Senhor A levante a morte A glória a Deus Porque ele só Ele é digno No meu coração Aleluia Paulo Tu tá sentindo Eu tô sentindo Paulo Eu tô sentindo A coisa muito forte O chão que aneu As paredes se moveram Todos os presos foram juntos É Só que tem um problema Paulo O imperador de Roma Vai te chamar E vai nos perguntar O que foi que nós fizemos Pra sair daqui Eu já sei Eu vou falar Senhor Desceu na terra Ele é varão de guerra Forte, majestor Osso Todo poderoso Pra ele é o ar E toda exaltação Aqui o homem não vira Só que ele é o leão Ele abate e ele espalda O jeito que ele quer E pra ele te exaltar Você tem que ter fé E esse mundo de medeação Porque alguém vai te marrar Aí pra que ele bate A glória vai chegar Ele mata Ele pede Sem mais explicação Porque o mundo inteiro Tá na bala de sua mão E esse mundo papar Em vez de reclamar Por cima dessa onda Ele me faz caminhar Seu descegou E ele tá aqui Seu descegou Não tem prisão Nem depressão Que segura um adorador Jesus chegou Adora ele aí Jesus chegou Não tem prisão Nem depressão Que segura um adorador Que segura um adorador Segura um adorador Só que pode adorar O nome do Senhor Aleluia